Fala nação Havaiana, nesta sexta-feira tem o nosso leão em campo. O Havaí recebe o Santos às oito da noite aqui na Ressacada e jogo da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O último treino aconteceu na tarde desta quinta-feira e o técnico Barroca contará novamente com o lateral esquerdo Mário Sérgio, que recuperado de lesão volta a ficar à disposição. Graças a Deus, recuperado, bem treinado, bem preparado, tanto pela equipe de fisioterapia, fisiologia e preparação física, agora à disposição do treinador. E como foi a semana de treinamentos? Desde domingo vocês têm trabalhado? Semana muito boa, onde a gente conseguiu ver tanto nos vídeos e trazer para campo aquilo que a comissão traz de ajuste para que a gente possa estar fazendo a nossa estreia aqui nesta Série B em casa e ter uma vitória. E o que esperar do Santos? É a primeira vez que o Santos disputa a Série B, é um time a ser batido. É um time grande, é um time que merece o devido respeito, todavia em casa a gente tem que fazer prevalecer o fator mandante, né? Impor nosso jogo, impor nosso ritmo e trazer a vitória. E amanhã é teu aniversário, né? Uma vitória de presente não seria nada mal. É o que eu mais quero, né? Se for para ter um presente que seja vitória, para eu me alegrar com meus companheiros e com a torcida. Vamos juntos torcer pelo nosso Havaí. Seja sócio Leão da Ilha, para cima, com a raça toda!